A gente tem o sentimento que não tem lugar para morar. Tu quer sair de um lugar que é perigoso, tu vai morar em outro lugar. Pode ser que caia uma barreira, que nem aqui, perto de um arroz. A natureza, acredito que não é a natureza, a natureza é sábia, ela é forte, os culpados. A cadastro somos nós, os seres humanos, que as consequências a gente está vivendo agora. Vai ser muito difícil até conseguir moradia, quem perdeu tudo, adquirir terreno, construir casa e emprego. Também as firmas, não sei se todas as firmas vão abrir ainda, porque em Moçulha é bem baixinho, paralelo ao Rio. E qualquer enchente leva embora, daí as firmas não vão querer, eu acho, investimos de novo. Porque fizeram empréstimo na outra vez, agora estão pagando ainda a dívida que fizeram antes. Vai ter emprego, mas... E com a sua mulher, o que aconteceu? Ela passou por alguma coisa também? É, ela não... Mas em princípio ela não queria mais morar, porque queria já sair, nem que fosse do lugar, sair. Porque ela já perdeu vários em Moçulha, agora chegou aqui. Então ela ficou assustada, ela ficou tipo... Trauma, né, assim, gente. E aí E aí Obrigado.